O que que é isso aí? Disseram que iam mandar pra mim Essa aí que fez? Não, não é possível No duro? Mas não é Mas essa loirinha que tá aparecendo aí? Ah, eu sempre tive vontade de sair com um homem? Verdade, qual é o problema? Cada um tem a sua fantasia sexual? Eu vou me entregar a ele Mas me disseram que você é um homem Não, eu não sou um homem, hoje eu sou uma mulher Legalmente uma mulher, Silvio Mas me disseram que você nasceu homem Eu nasci menino, mas me transformei numa mulher Fiz a cirurgia de mudança de sexo Não acredito, só acredito vendo Você tinha Bilal? Eu tinha Hoje eu tenho uma menina É sério, tinha Ainda tem? Não, hoje não, hoje eu tenho uma menina linda Você tem uma menina linda? Linda e rosadinha Linda e rosadinha Rosadinha? Mas você foi homem um dia? Não Quando criança, sim Eu fiz a cirurgia muito cedo, né? Eu comecei meu tratamento hormonal com 12 anos E com 18 anos eu realizei meu sonho Mas você nasceu com o pingulim? Nasci com o pingulim